Música Um duelo de dois times buscando uma vaga na Libertadores. Duas torcidas empolgadas com a boa fase dos times. E em campo, o Figueirense dominou o primeiro tempo, perdendo grandes oportunidades, como essa de Aloysio. Música Na sequência, ele foi derrubado na área. Pediu o pênalti, mas o árbitro nada marcou. Eu já estou saturado. Que vacinação brava é essa? Música O Figueirense continuava pressionando, mas a sorte não estava ao lado do time catarinense, que deu trabalho para o goleiro Diego Cavalieri. E nesse chute de Elias, por pouco a bola não entra. E já que os donos da casa não aproveitaram, os visitantes fizeram a festa. E Fred foi mais uma vez o nome do jogo. O atacante abriu o placar logo aos dois minutos do segundo tempo. Após grande jogada, Fred faz 1 a 0 para o Fluminense. E não foi só isso. Embalado, fez o segundo. Olha o gol! Gol! Que gol! Que gol! Que gol! O Fluminense! Fred! Participou da jogada do terceiro. Tocou para trás, Deco mais uma vez, olha o gol! 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 E fechou a goleada fazendo o quarto gol do Fluminense. O terceiro dele na partida. Fim de jogo no Scarpelli. Figueirense 0, Fluminense 4. Com dois tempos bem diferentes, Fluminense acabou com uma série de 14 jogos de invencibilidade do Figueirense. Contando mais uma vez com a inspiração do atacante Fred, o tricolor carioca fez um segundo tempo digno de elogios. Quando você faz no segundo tempo, como fez, é difícil perder. Não perde para ninguém. Tomara que a gente continue, né? Agora é um clássico. Não é só o ponto que nos falta, mas é também jogar com aquela responsabilidade mesmo em cima de nós, de que não ganhamos nenhum clássico no ano. Não sei se foi o melhor segundo tempo do Fluminense, mas que foi o pior segundo tempo do Figueirense foi. Mas tem dia que nada dá certo. Primeiro tempo a gente jogou muito bem, tivemos algumas oportunidades, mas não transformamos em gol. Mas tentamos. Tem dia que é noite. E esse foi realmente... Esse dia foi hoje. Acho que nós fizemos um bom primeiro tempo. Foi lá e cá, mas a gente com melhores condições, melhores possibilidades de gol. Conseguimos bloquear toda a possibilidade do Fred, do Sobbs. Mas a equipe saindo bem, tivemos oportunidades. Para o segundo tempo já dificultou bastante. E é se manter assim, se manter equilibrado, se manter confiante, porque a gente tem feito uma grande campanha. Lamentamos muito perder a invencibilidade. Estava tão bom, estava tão mal acostumado já. Estava gostoso realmente de sair daqui feliz e nos estádios do adversário. Mas eu acho que a equipe está de parabéns por tudo que vem fazendo. E acreditamos sinceramente que vamos conseguir manter esse nível de atuações. Hoje foi, claro, com todo o mérito para o Fluminense. Sem tirar os méritos do Fluminense, mas foi um dia muito ruim para a gente. Não adianta agora a gente lamentar o mais importante, que a gente está bem. Que a equipe entendeu que foi um dia ruim. Que a gente tem que levantar a cabeça e acreditamos sinceramente no nosso sucesso.